Integrantes de RBD anunciam o retorno da banda e data especial para os fãs. Primeiras imagens da segunda temporada de Loki são reveladas. Divulgando Missão Impossível, Tom Cruise pula de helicóptero enquanto fala com a câmera em vídeo insano. E Kylian Murphy cria a bomba atômica em trailer tenso de Oppenheimer. Eu sou o Jack e esse é o Hyperdrive. Loki está voltando! As primeiras imagens da segunda temporada de Loki foram divulgadas hoje num vídeo que antecipa os lançamentos do Disney Plus para 2023. Na prévia é possível conferir também algumas cenas inéditas do terceiro ano de The Mandalorian e dos primeiros episódios de Ahsoka e Invasão Secreta. Além disso, o vídeo traz imagens de Win or Loose, nova animação da Pixar, e Pantera Negra Wakanda pra Sempre, que segue em cartaz do cinema, mas vai chegar ao streaming no começo do ano que vem. E aí, vocês estão animados para esses lançamentos? Deixa aí pra gente nos comentários. A palavra limites não está no dicionário do Tom Cruise mesmo. O Astro apareceu num novo vídeo nas redes sociais da Paramount em que pula de um helicóptero enquanto conversa com os fãs, agradecendo a eles pelo apoio a Top Gun Maverick durante o ano. A brincadeira faz parte das filmagens de Missão Impossível, Acerto de Contas, com o ator aparecendo ao lado do diretor Christopher McQuarrie e fingindo que o salto do helicóptero faz parte do novo capítulo da franquia de ação. Essa é também uma forma de divulgar a chegada de Maverick ao catálogo do Paramount Plus no dia 22 de dezembro, depois de uma passagem meteórica pelos cinemas ao redor do mundo. E veio aí! Saiu o trailer novinho em folha de Oppenheimer, o novo filme do Christopher Nolan sobre o cientista que criou a bomba atômica. A história segue o personagem interpretado por Kylian Murphy, o físico que chefiou o laboratório de Los Alamos, o Novo México, onde desenvolveu as primeiras armas nucleares durante a Segunda Guerra Mundial. Com a estreia marcada para o dia 20 de julho de 2023, o elenco estreladíssimo de Oppenheimer inclui ainda Florence Pugh, Jack Quaid, Matt Damon, Emily Blunt, Robert Downey Jr. e vários outros astros. Um dos comebacks mais aguardados dos últimos anos está para acontecer. Os integrantes da RBD compartilharam nessa segunda-feira um emocionante vídeo que alterna entre momentos de rebelde e que no fim revela um link para uma página que traz uma contagem regressiva. A contagem disponibilizada no site indica um grande anúncio para o dia 19 de janeiro e, obviamente, muitos fãs já especulam uma turnê mundial do grupo mexicano. E aí, vocês estão preparados para esse retorno? Deixa aí pra gente nos comentários. E esse foi mais um Hyperdrive com as principais notícias do dia. Tchau e até a próxima.